Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoro ni tirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo, e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Yakuti Tunil, sabor morango, uva e laranja, 200 ml, preço R$ 3,29, é uma bebida de soja fermentada, que combina os benefícios da soja, com as características probióticas, pelas quais Yakuti é famoso, promove a saúde intestinal, base de soja, probióticos, nutrição, benefícios, digestão, saúde imunológica, opção vegana, baixo teor de gorduras, o sabor é suave e levemente adocicado, com um toque característico de soja, a textura é cremosa e levemente espessa, é uma bebida refrescante, saborosa e saudável, é uma excelente opção para quem busca uma bebida probiótica saudável, sua combinação de sabor, benefícios nutricionais e propriedades digestivas, fazem dele uma adição valiosa à dieta diária. Tchau! 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 Tchau!